A história é a soma de todas as histórias. Uma história de verdade, dessas com H, é construída pelo passado, pelo presente e pelo que aponta para o futuro. História viva, que existe, resiste e se reconstrói a todo instante. A PUC de São Paulo tem história, sua própria história. Quantas instituições de ensino podem se orgulhar de ter um passado pioneiro, ou uma história que se confunde com a história do próprio país? Ao mesmo tempo, quantas dessas instituições podem se orgulhar do seu passado, podem olhar para ele com orgulho e terem em mente no momento de traçar novas metas e seguir antenada com o seu tempo? O tempo não para, por isso, a PUC de São Paulo nunca parou. Da sua fundação em 1946 até os dias de hoje, a PUC soube, antes de tudo, identificar seu tempo e sua importância, e oferecer à sociedade um ambiente acadêmico contemporâneo, vivo, como a história. Nesses quase 70 anos, a PUC ajudou o país a entrar na Era do Conhecimento, e agora ajuda em uma nova etapa, formando gente nas mais diferentes áreas para saber o que fazer com esse conhecimento todo. A PUC começou da fusão de duas faculdades importantes, na primeira metade do século XX. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento, a primeira faculdade de filosofia do país, naquela época já com mais de 40 anos de existência, com a recém-criada Faculdade Paulista de Direito. Surgiu a Universidade Católica. Com o tempo, outras faculdades importantes foram sendo agregadas, até chegar à PUC de hoje. A PUC não nasceu de um decreto. Ela foi construída ao longo dos anos por homens e mulheres que acreditam que uma formação diferenciada ajuda a formar um ser humano e um profissional diferenciados, únicos. E a PUC foi crescendo, em tamanho e importância, e sempre se transformando. Hoje, a PUC está dividida em cinco campi. Perdizes, Consolação, Sorocaba, Santana e Ipiranga. São nove faculdades com 34 cursos de graduação. A pós-graduação da PUC é uma referência internacional. A PUC foi responsável pelo primeiro curso de pós-graduação do país. Criou um modelo que, de certa forma, é adotado até hoje no Brasil. São 28 cursos de pós-graduação e 243 grupos de pesquisa. E estão aí as duas maiores vocações da PUC. Formar e pesquisar. De 1969 para cá, são mais de 21 mil dissertações e teses defendidas. Produção de conhecimento com alto grau de excelência. Ser mestre ou doutor pela PUC é algo diferente. Ninguém faz a pós-graduação da PUC porque precisa, mas porque quer. E quer muito. Talvez o segredo da PUC seja estar sempre um passo à frente do que vai acontecer. Mais um exemplo. 30 anos atrás, ela já pensava na questão da especialização. Muito antes de se falar em MBA. A PUC, que coordena os cursos de especialização, aperfeiçoamento, aprimoramento e extensão, qualifica profissionais em nove áreas diferentes, com mais de 200 cursos. A PUC, que sempre foi famosa por formar seres humanos, nunca deixou de lado a necessidade de formar grandes profissionais. Faz parte da formação desses profissionais uma proximidade maior com a realidade, com o lado de fora dos muros da instituição de ensino. São oportunidades para que professores e estudantes exerçam na prática o que, de outra forma, ficaria restrito ao mundo acadêmico. Outra porta aberta da PUC com a comunidade é o Tuca, o mais emblemático teatro do Brasil. Não apenas em funcionamento, mas modernizado, aberto como sempre a manifestações artísticas, sociais e intelectuais. A PUC, conectada à cidade, ao Brasil e ao mundo, além de convênios com 115 instituições de ensino de 35 países diferentes, ela também recebe estudantes de várias partes do mundo. Estudar em um ambiente cosmopolita que privilegia pesquisa e uma formação diferenciada, que faz parte da história e do imaginário de várias gerações de brasileiros. Estudar na PUC não é algo que faz parte de determinado momento de nossa vida. É algo que passa a fazer parte da nossa história.